Depois da discussão que houve aqui antes do café, o que eu vou falar é muito chão. Não tem nenhuma... a nossa conversa aí foi tão profunda que eu fico até envergonhado de falar o que eu vou falar. Me coube avaliar o desempenho das ciências biomédicas no Brasil nos últimos 25 anos. Eu sigo a risca. É de 1990 até agora, porque alguns falaram em 80, outros falaram... eu vou falar de 90 para frente. E antes é necessário definir o que são ciências biomédicas, porque a definição é totalmente arbitrária. A gente pode ir na classificação da CAPES, Ciências Biológicas 2, ou então entrar no Web of Science, cada um fala de um jeito. E nessas subdisciplinas das ciências biomédicas, nas áreas das ciências biomédicas, há muitas superposições. Por exemplo, quando eu falo em biologia molecular, eu não tenho como separar a biologia molecular feita na área de medicina, na área de biologia mesmo, ou na área de botânica. Então, no momento de fazer levantamentos, há superposições, há repetições, mas isso não tem importância, porque não muda muito a situação. As ciências biomédicas, nós vamos definir como isso que está aí. Que são ciências básicas que suportam as atividades da medicina humana e veterinária. Então, estas, eu não vou ler, mas está aqui escrito, farmacologia, biofísica, bioquímica, micologia, microbiologia, virologia, etc, etc. Para poder fazer esse levantamento, nós recorremos ao Web of Science. E já expliquei que, muitas vezes, no caso de bioquímica e biologia molecular, que é como o Web of Science classifica, nós acabamos repetindo. Porque há coisas que são feitas numa ciência ou numa subciência, mas usa a metodologia da biologia molecular, que, na verdade, ela é conceitual, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante metodológica. Feitos os reparos e solicitando aos presentes que tomem os números como um diagnóstico coletivo, uma avaliação genérica, nós vemos o seguinte. Que todas essas disciplinas, subdisciplinas, cresceram de 1990 para 2015 de uma forma constante. Ou podemos dizer que cresceram de 5 a 8 vezes, em número absoluto de trabalhos publicados, em revistas indexadas. Me preocupei em saber qual é a contribuição de São Paulo nisso. E verifica-se, em cada uma dessas sub-áreas, que São Paulo é sempre 50% da produção brasileira, exceto em parasitologia, que é apenas um terço. Quando se vai olhar nas dissertações de mestrado e doutorado, ou seja, nas teses, a gente vê que São Paulo corresponde a 25% mais ou menos das dissertações de mestrado e corresponde a um terço dos doutoramentos. Isso significa, como ele faz a metade da ciência brasileira, significa que há muita tese que não está sendo publicada. E se nós fizermos uma comparação com o mundo, nós vemos que nessa área nós temos um milhão e meio de objetos, de publicações, não é? E o Brasil tem 41.631, que corresponde a 2,7%. Se vocês examinarem essa tabela, mais ou menos a produção em cada uma dessas sub-áreas brasileira é em torno de 3%. A exceção de parasitologia, que é 13,6%, ou 8, não sei, 6, e micologia, que é estudo de fungos, 8,3%. Bom, agora eu vou, o centro da minha conversa aqui é exatamente esse. Eu vou dar um exemplo, três exemplos, eu tenho, em todas as sub-disciplinas eu tenho esses exemplos, mas não dá tempo. Então, vocês podem olhar aqui com calma, que é o seguinte, neste quadrante superior esquerdo, está a produção do Brasil, da Argentina e do Chile. Eu quis comparar no Cone Sul. Na verdade, comparando esses três países, nós estamos comparando a América do Sul toda, examinando a América do Sul. Olha aqui. Então, vocês têm aqui... Foi engraçado o que eu falei? Muito bem. Esse tracejado em preto significa a contribuição de São Paulo, sempre. Portanto, em torno de 50%. Não importa muito. Mas quando nós fazemos o impacto da nossa ciência, que na verdade é o quociente entre a média de citações dos conjuntos de artigos publicados por Argentina, Chile e Brasil, nós vemos que, em geral, como vocês podem ver aqui pela curva, o azul é Brasil, a Argentina é vermelho e o Chile é verde. Significando que, apesar de nós publicarmos muito mais, nós estamos tendo menos citações na literatura internacional. E aqui, neste último gráfico, são trabalhos que têm, pelo menos, um autor estrangeiro por trabalho. Então, vocês podem ver que a Argentina e o Chile têm 50% ou mais de trabalhos com autores estrangeiros, enquanto que o Brasil fica em torno de 37%. Se eu fizer isso com imunologia, que é uma das sub-áreas das ciências biomédicas mais avançadas no Brasil, e que tem o maior número de trabalhos com grandes citações, a gente vê que esse fenômeno diminui um pouco. Na verdade, nós produzimos mais que os dois países, São Paulo 50%, aqui, por ser muito pouco a produção do Chile, essas variações estatísticas não valem, mas, mais ou menos, a gente se equipara à Argentina. Mesmo assim, eles ainda têm mais colaboração estrangeira do que nós. E se nós olharmos na parasitologia, que também é uma área importante no Brasil, de novo, a mesma coisa aqui, mas, os argentinos são mais citados que os brasileiros, e têm muito mais colaboração com o exterior. Muito bem. Então, nós podemos dizer, em ciências biomédicas, que aqui eu tenho uma tabela, antes de concluir isso aqui, eu tenho uma tabela em que eu faço essas contas, aliás, tudo isso foi feito pela Joana Santa Cruz, aqui da FAPESP, me ajudou muito nisso, sob a coordenação do Renato Pedrosa, professor da Unicamp. Nós podemos ver aqui o seguinte, que, se a gente olhar o número de artigos dos três países, Brasil, Argentina, Chile, por exemplo, em bioquímica e biologia molecular, esse é o número, 1.529 do Brasil, 370 da Argentina, 200 e pouco do Chile. Nosso impacto relativo é 0,7, o dos argentinos 0,8, e o dos chilenos 0,80, se daria o lixado daqui, 86, mais ou menos. E assim vai para praticamente todas as sub-áreas, com a exceção de imunologia, que é 1.05, 0.09 e 1.11. Então, eu selecionei alguns trabalhos que me pareceram importantes na nossa produção, que são muito citados. Nessa área aqui, um trabalho que é pouco conhecido, pelo menos por mim, era de um grupo da Embrapa, Senargem, que tem quase mil citações, e que, na verdade, é um paper metodológico. Aníbal Eugênio Versesi, que está sentado aí, que tem um trabalho com esse número de citações. Walter Terra e Clélia Ferreira, que trabalham com bioquímica de insetos, com 700 citações. Sérgio Verjovski, Sérgio Teixeira Ferreira, da UFRJ. Em fisiologia, Hespera Abrão Cavalheiro, da Unifesp, Dora Selma Fix Ventura, que é uma especialista em fisiologia da visão, da USP. Ana Maria Castruti, Maria Tereza Leme Freud, essa é da Biociências da USP, e ela é da Física, que resolveram um problema muito simples, mas são muito citados por causa disso. E Ivan Esquerdo, que é conhecido por todos, que trabalha em neurofisiologia, neuroquímica, neurofarmacologia, etc. E assim vão os demais, eu não quero tomar mais tempo, porque não tenho tanto tempo, João Batista Calisto, Sérgio Henrique Ferreira, falecido, saudoso, Fernando de Queiroz Cunha, Marcel Tabacchi, Marcelo Hermes Lima. Em imunologia, que é uma área importante, nós temos a colaboração forte de Ricardo Gazinelli, da Fiocruz, de Minas Gerais, João Santana da Silva, da USP, de Ribeirão Preto, Manuel Barral Neto e Aldina Barral, da Fiocruz, de Salvador, Mauro Martins Teixeira, da UFMG, e agora o jovem Dario Zamboni, que apesar de ter publicado esse trabalho há um ano e meio, tem 300 e tantas citações. É um trabalho importantíssimo, que já entra nessa fila. Mas eu queria, aqui tem mais trabalhos, mas eu vou pular, esse de Biologia do Desenvolvimento, da Irina Kerkis, do Instituto Butantan, e esse de Biologia Celular, de Nancy Nardi, do Rio Grande do Sul, que eu também desconhecia, que tem muitas citações, é em células-tronco. Mas eu queria me prender ao trabalho de Bianca Zingales, que é de parasitologia, que, estudando o tripanosoma cruzi, e tendo perguntas simplesmente básicas, de saber quais são os marcadores genéticos que ela poderia encontrar, ela encontrou marcadores genéticos que separam subtipos de tripanosoma cruzi. E no momento que você vai verificar o que acontece nas infecções de doenças de Chagas, de uma certa linha do norte da América do Sul até América Central e México, um dos subtipos predomina, enquanto que outros subtipos predominam no sul da América do Sul. E, na verdade, no norte da América do Sul e no México, ele só tem doença cardíaca. E abaixo dessa linha, onde predominam os outros subtipos, existe também megaesôfago e megacólogo. Essa correlação ainda não está completamente feita, mas isso pode levar, inclusive, a considerações do tipo, no momento que há um desenvolvimento de drogas, e tem muita gente trabalhando nisso, provavelmente com o apoio do DNDI, precisa experimentar nos cinco subtipos, TC1 e TC5, porque é possível que eles tenham diferentes reações em relação a drogas. Muito bem. Então, para concluir, a produção científica brasileira, medida a partir de 1990, cresceu constantemente de forma monótona. Essa produção representa, em média, 3% da produção mundial. Os trabalhos brasileiros são, em média, menos citados que os equivalentes da Argentina e do Chile. E os trabalhos argentinos e chilenos têm maior participação relativa de autores estrangeiros. Como me pediram, para, quem sabe, procurar, na nossa conversa, que eu não tinha preparado, soluções, eu acho o seguinte, há vários exemplos em que a gente tentou fazer pesquisa básica e deu certo, como, por exemplo, no caso do projeto Genoma, que se procurava implantar alguma coisa para que os laboratórios brasileiros aprendessem a fazer esse tipo de coisa e descobriram a chilela. Não é que eles estavam preocupados com os lananjais paulistas, eles estavam preocupados que as pessoas aprendessem a manipular o DNA em grande quantidade. Estou falando de um laboratório, são vários laboratórios. Mas daí, formaram-se pessoas que agora estão encontrando o DNA em pequenas quantidades em metástases em hospitais de São Paulo e já são capazes de diagnosticar se uma metástase depois do tratamento está se reativando. Então, na verdade, ninguém pensou em ter uma consequência prática. Simplesmente se pensou, no caso do projeto Genoma, de equipar os grupos paulistas em trabalhar com o Genoma. E antes disso, os grupos já estavam equipados, na verdade, em trabalhar com isso, porque teve um projeto da FAPESP, chamado BioC-FAPESP, que treinou o pessoal nas técnicas modernas de bioquímica. Então, se eu pudesse dizer o que a gente deve fazer, no caso das ciências biomédicas, é incentivar ao máximo que os pesquisadores, é claro que todos esses que eu citei com grandes citações, têm correspondência com autores do exterior. Mas, a média tem que melhorar a sua colaboração com colegas do exterior, porque a colaboração melhora a qualidade. É isso. Obrigado. Sr. Colley, quando o senhor fala que 50% dos trabalhos são de São Paulo, isso significa que 50% dos trabalhos têm pelo menos um autor de São Paulo. É isso. Quer dizer que... Não, porque essa afirmação, ela tem incomodado. É, eu sei. Olha... A soma não dá 100%. A soma, acho que dá 500%. Porque tem de São Paulo, tem de Minas. É, eu sei. Eu até comecei ficar preocupado, porque se metade é de São Paulo e os grandes exemplos são da Fiocruz, da UFMG, quer dizer que São Paulo está puxando para baixo, né? É isso mesmo. Só para provocar, eu sei que o senhor gosta de provocar. É o problema de falta de tempo, viu, João? É o seguinte, é isso mesmo. Esses trabalhos têm, pelo menos, um autor de São Paulo, como os da Argentina e do Chile têm um autor estrangeiro, pelo menos. Isso que eu quis dizer. E eu não estou mostrando isso para dizer que eu sou um paulista. não é nada disso. É simplesmente para comparar, por exemplo, que na área de parasitologia a produção de São Paulo é menor do que dos demais estados. É simplesmente isso. Não tem nenhuma importância. Eu queria fazer nessa apresentação, na realidade, uma reflexão sobre o estado das ciências da saúde, especialmente num contexto, que é o contexto do Sistema Único da Saúde. Sérgio, pode... E tentar analisar os desafios e oportunidades que vão estar sendo colocados nesse contexto do Sistema Único de Saúde. A nossa área, Ciências da Saúde Humana, desculpa, Malu, eu foquei na saúde humana, não na saúde veterinária, ela infeixa diferentes disciplinas ou profissões, como vocês queiram, medicina, enfermagem, saúde coletiva, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, fonoaudiologia, educação física, farmácia, psicologia e saúde mental. Na nossa área, da mesma forma como o Artacho comentou para as geossciências, nós não temos muito o conflito de ciências puras e aplicadas, na realidade, nós continuamos a atividade de ciência que o Colley comentou nas ciências biomédicas, e nós temos uma visão que tende a ser, sim, mais aplicada, ela é motivada pelo uso, e a gente frequentemente está relacionado a esse quadrante aqui da classificação das ciências, nós estamos no quadrante de Pasteur, e Pasteur é um dos principais patronos da medicina científica, acho que é bem claro que a atividade que a gente faz gera conhecimento, mas ela também gera impactos sociais e impactos econômicos. Na perspectiva brasileira, e esse é o desafio que a gente tem avaliando a conjuntura atual, a gente precisa levar sempre em conta que saúde é um direito constitucional dos nossos cidadãos brasileiros, então, a perspectiva social da saúde é a aplicação para o SUS, e a saúde, numa perspectiva econômica de desenvolvimento, ela, na realidade, representa uma importante estratégia que a gente tem da sociedade de conhecimento, na realidade, a gente representa um grande comprador, a saúde representa um setor comprador de ciência e tecnologia, como poucos, eu espero, e apesar disso, a gente não tem o mesmo desenvolvimento que as engenharias tiveram ao longo dos anos, de colocar tantos indivíduos fazendo pesquisa na área da saúde, como a engenharia conseguiu fazê-lo. Existe uma clara interdependência, então, dos objetivos da universalidade, que são garantidos pela Constituição, e a base de economia e inovação, que vão estar, de uma forma ou de outra, desafiando o sistema de ciência, tecnologia e inovação do nosso país, se o nosso foco for desenvolvimento. Alguns números, só para nos situarmos, 10% dos trabalhadores qualificados do país estão na nossa área, área da saúde, temos 200 milhões de trabalhadores diretos e indiretos, e representamos 35% de todo o esforço de pesquisa e desenvolvimento do país. Diferentes plataformas de tecnologias portadoras de futuro, e são críticas para o futuro da nossa nação, que têm aplicação na área da saúde, vão envolver a parte de biotecnologia, que vem dos desenvolvimentos que o COLE aludiu, a área de bioquímica, biologia molecular, entre outras, a parte de química fina, que foi comentada na sessão da parte da manhã, os equipamentos médicos, telemedicina, nanotecnologia e novos materiais, isso claramente é um pilar para a sustentabilidade do sistema único de saúde que devemos aos nossos cidadãos. Então, o contexto que a gente tem que avaliar, se essa tecnologia e inovação, na minha opinião, acaba tendo este norte. Como é que está a nossa situação em relação a balança comercial do SUS? Hoje, nós temos um déficit de mais de 10 bilhões de dólares na balança comercial do SUS. 42% do nosso déficit está relacionado exatamente a compra de insumos farmacêuticos, instrumentos médicos hospitalares de precisão. A gente precisa, então, de alguma forma, aprender a nacionalizar muito daquilo que a gente acaba importando. Isso é uma grande oportunidade para a nossa área com grande impacto social e econômico. Essa é a ordem do nosso déficit no momento, 10,2 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, uma coisa que acaba levando a uma fraqueza de todo o sistema é um fenômeno que está crescente no nosso meio, que é o fenômeno da judicialização da saúde. Hoje, a gente começa a ter déficits de 950 milhões de reais, único e exclusivamente por conta de judicialização, por conta de nós, pesquisadores e os órgãos de saúde não estarem chegando a conclusões sobre aquilo que deve ou não deve ser aplicado. Então, acho que é um problema de comunicação que está custando aos cofres públicos uma quantidade que eu preferiria ter investido nos nossos INCTs, por exemplo, e não pagos para judicialização tão somente. Então, aqui a gente tem uma situação onde o Ministério da Saúde e aqui o Ministério da Saúde no Sistema Único da Saúde tem que ser parceiro das secretarias de Estado da Saúde, independente da cor, e aqui, direita e esquerda, não faz a menor diferença, o que vale, na verdade, ao desenvolvimento do nosso país como um todo. O Ministério da Saúde deve fazer encomendas de ciência e tecnologia para instituições públicas. Essas instituições públicas devem organizar os seus institutos de ciência, devem interagir com os institutos de ciência e tecnologia nos parques tecnológicos e transferir de alguma forma conhecimento para as empresas privadas, e isso aqui, na realidade, é um triângulo virtuoso, a gente espera que possa haver investimento importante onde o Ministério da Saúde vai ser comprador e aqui a gente tem instituições públicas e empresas privadas em parcerias oferecendo aquilo que é importante para o desenvolvimento da saúde. Os principais impactos de uma política de Estado como essa estariam relacionados à redução da vulnerabilidade do SUS e uma importante economia de recursos públicos garantindo o acesso universal e o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Como é que a gente vai enfrentar esse desafio? Hoje nós temos no nosso país 5.609 grupos de pesquisa na área de ciências da saúde que correspondem a 15,8% de todos os grupos de pesquisa do Estado. Um aumento bastante importante em termos de número de grupos que eram 502 a 20 anos atrás e hoje somos 5.609 grupos. As políticas estaduais, as políticas governamentais de descentralização funcionaram enquanto em 93 80%, 84% dos grupos estavam concentrados no Cone Sul-Sudeste. Hoje nós temos 50% dos grupos no Cone Sul-Sudeste, 66% dos grupos no Sul-Sudeste, 34% nos grupos Norte, Centro-Oeste, e Nordeste me parece que a política de destinação de 35% dos recursos para as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste foi eficiente na formação dos grupos de pesquisa na área de ciências da saúde. Esses grupos de pesquisa ao longo do tempo evoluíram bastante enquanto logo no início da implantação a maior parte dos grupos eram grupos que tinham poucos doutores formados, a moda que era de um pesquisador por grupo hoje a moda é de mais de 13 pesquisadores por grupo o que mostra que a gente está adensando massa crítica então nós estamos gerando já geramos condições para formação acho que a política expansionista que o professor Krieger se comentou foi eficiente então vamos dar o próximo passo nós temos 200 programas na área de saúde pelo menos 200 programas na área de saúde inscritos na CAPES a área das ciências da saúde tem formado cerca de 16% de todos os mestres e doutores temos formado pessoal altamente qualificado isso não parece ser o problema formamos pessoas temos os grupos existe uma concentração de formação ainda no Cone Sul-Sudeste isso é natural não existe absorção de tanto pessoal no Cone Sul-Sudeste essas pessoas esses doutores estão migrando para as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste então a gente está integrando o país com formação de recursos altamente qualificados isso é muito positivo e quando a gente começa a analisar agora a produção desses grupos o que a gente percebe aqui eu estou fazendo uma comparação com Estados Unidos Espanha e Brasil e a razão aqui para escolher Espanha para esse benchmarking é que a Espanha investe a mesma fração do PIB que nós nós investimos cerca de 1,23% do PIB em ciência e tecnologia a Espanha faz o mesmo tipo de investimento e vejam não existe grande diferença uma diferença significativa em relação ao tamanho ou a quantidade de trabalhos porém mesmo em relação a 2005 o número de citações por trabalhos era mais ou menos o mesmo mas os trabalhos de mais alto impacto são muito maiores estão descolados na Espanha do que estão em relação ao Brasil na área de medicina e na área das profissões nas demais profissões da saúde nós temos galgado posições está à disposição no texto que a gente colocou sim a gente está está melhorando não está tão ruim assim porém uma coisa que está que surpreende é que nos últimos anos em relação a Espanha comparando com o Brasil está havendo um descolamento das citações médias por artigo nos trabalhos mais recentes da Espanha em relação ao Brasil na área de ciências da saúde não nas demais áreas da medicina não nas demais áreas o que está dizendo que alguma coisa a Espanha está fazendo que está melhorando muito a qualidade dos trabalhos lá na Espanha então eles estão sendo mais eficientes que nós em relação a geração a geração de conhecimento de impacto científico maior e a razão disso está da mesma forma que o Colli mostrou também está na internacionalização talvez relacionada à formação do Estado do Euro na região do Euro aqui cerca de 40% dos trabalhos espanhóis são de natureza contam com pelo menos um autor de fora da Espanha no Brasil na área das ciências médicas a gente tem algo em torno de 25% a 30% de trabalhos com grupos de fora quando a gente avalia eu fiz o mesmo exercício que o Colli fez olhando os trabalhos mais citados e o que fica muito claro na nossa área é que a extensíssima maioria são estudos clínicos estudos clínicos onde grupos brasileiros participam de trabalhos que são coordenados por indústria farmacêutica de fora do país e isso faz com que a gente tenha trabalhos de altíssimo impacto é verdade também que existem outros trabalhos muito citados especialmente aqueles que estudam cortes estudos longitudinais de população fizeram alusão aos grupos do Rio Grande do Sul com estudos de cortes extremamente bem elaborados ou se não o caso dos estudos que levaram a análise da importância de persistência de infecções por vírus como por exemplo o HPV na fisiopatologia na etiopatogenia do câncer de colo de útero que acabou implicando no desenvolvimento de vacinas contra HPV que tem um impacto social e econômico bastante importante é importante comentar que não só grupos brasileiros estiveram envolvidos na geração desse conhecimento se apropriaram desse conhecimento e hoje existem institutos biotecnológicos no Brasil que estão recebendo transferência de tecnologia para a produção da vacina aqui o investimento da saúde no Brasil pelo CNPq é algo em torno de 595 milhões esses dados de 2013 representam cerca de 30% do investimento em todas as ciências aqui saúde não só saúde mas também ciências biológicas então o cenário atual não vai ser muito diferente não vai ser muito diferente daquilo que a gente tem nas outras áreas nós temos ampliação da produção com qualidade temos internacionalização insuficiente nós temos os problemas de balanço de importação temos uma capacidade instalada porém não integrada e a gente tem infelizmente na nossa área usado ciência como formação de docentes e não de pesquisadores então precisamos ter uma tomar uma decisão a ciência vai ser usada como instrumento de formação de pessoas para o ensino ou a ciência vai também ser usada e mais usada como fonte de inovação para a promoção da saúde e bem-estar muito provavelmente essa segunda via é a via que eu prefiro e para trilhar esse caminho nós precisamos pensar em competitividade a competitividade vai depender de redes estruturadas de assistência da saúde nós temos como estruturar essas redes de assistência nos hospitais universitários temos doutores formados para isso é fundamental ultrapassarmos o gargalo da conectividade de informação e uso de tecnologia de informação para podermos ter acesso às informações dos pacientes e precisamos sair do conceito de redes estáticas de pesquisa para redes dinâmicas de pesquisa que respondam as prioridades da saúde precisamos de formuladores de questões que no momento formulem uma questão e aí identifiquem os nós das redes que vão ser capazes de solucionar o problema proposto utilizando uma rede estruturada de assistência à saúde e para isso a gente precisa formar pesquisadores que possam transitar entre essas diferentes áreas das ciências da saúde existem formas de utilizar a rede assistencial a rede dos hospitais universitários é um bom exemplo ainda incipiente no nosso meio nós temos que buscar a redução da dependência externa priorizar investimentos aqui com os problemas que a gente tem então a gente precisa de formuladores que tragam claramente enunciem os problemas das áreas de saúde mental doenças degenerativas desenvolvimento e envelhecimento saudável e o problema da reemergência das doenças infectocontagiosas obviamente valorizando a carreira de pesquisador enfrentando o desafio de comunicação que nós pesquisadores temos com a sociedade em última análise o que nós precisamos é não só usar o sistema único de saúde tem uma interface sim com o sistema nacional de ciência tecnologia e inovação mas nós precisamos ir além dessa interface a gente precisa de fato integrar essas duas áreas fazendo o movimento que a professora Lourdes comentou de junção para que haja de fato desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico social essa é uma ótima oportunidade que a gente tem no momento queria agradecer a Priscila Éboli Benigris e Tazio Vani da Rede Brasileira de Avaliação e Tecnologia que me ajudaram a discutir alguns dos pontos que eu estou colocando aqui e abro para questões muito obrigado Jorge Alack Faculdade de Medicina da USP Jorge, parabéns eu como urologista e pesquisador em saúde do homem e clínico médico o que eu sinto dificuldade é que você tem uma ideia e você não tem como colocar aquilo para fazer um desenvolvimento tecnológico de uma patente nova um produto novo então o que eu sinto falta na medicina aqui em São Paulo é um pólo tipo um Silicon Valley na medicina nós não temos isso em São Paulo a gente poderia ter uma área que você juntasse conhecimento com a qual a empresa você falou da empresa público-privada é muito difícil isso na prática eu estou querendo desenvolver dois produtos para a saúde do homem para o público geral para medir testículo tamanho do testículo para a população não consigo é uma dificuldade enorme de você ter de encontrar um parceiro na indústria e fazer um produto isso acho que é uma coisa que a gente tem que abordar como isso outra coisa seria a parte de patentes também ou seja tudo que a gente vê em termos da medicina a geração de patentes ainda é pequena perto do que a gente tem de trabalhos publicados então há dificuldade também nesse sentido veja eu acho que a gente tem que estimular a cultura de inovação nos nossos nos nossos programas de pós-graduação e agora assim eu sou um pouco mais otimista que você porque eu vejo os elementos postos eu acho que falta só não só mas faltam iniciativas que levem a interligação dos diferentes a capacidade de aglutinação e a análise dos problemas que precisarão ser resolvidos tem o poder de aglutinação sim e com um formato de redes dinâmicas de pesquisa eu acho que a gente consegue ultrapassar essa barreira eu não vou falar sobre os números da área de ciências agrárias eu só gostaria de citar um dado que o professor professor Zanotto apresentou de manhã a área de agrárias ocupa o quarto lugar na produção científica mundial e representa 10% se você você comparar a produção científica da área de agrárias representa 10% comparado com os 3% da ciência mundial muito bem mas o mais importante disso tudo é que essa produção científica é diretamente relacionada com o impacto econômico das ciências agrárias no PIB hoje a agricultura representa um terço do PIB nacional e obviamente isso é devido a qualidade e não só a qualidade a quantidade como que isso surgiu surgiu com o investimento enorme da década de 60 e de 70 do treinamento de pesquisadores fazendo doutorado no exterior a Embrapa fez isso as universidades voltadas para a agricultura exalque etc um treinamento massivo e outra coisa é o estreito relacionamento do setor das universidades das instituições de pesquisa com o setor produtivo e a razão é muito simples as doenças nós estamos num país tropical e as doenças que atacam as plantas as questões climáticas as questões de solo de nutrientes etc são típicas daqui tem que ser resolvida daqui então eu não vou trazer uma variedade americana e plantar aqui então os problemas então isso exigiu uma comunicação muito forte entre o setor produtivo e o setor acadêmico então a solução na verdade eu imagino para todas as áreas da ciência inclusive para a ciência da saúde é exatamente esse quer dizer um estreitamento mais forte com os problemas da saúde da população brasileira e com o setor produtivo e assim por diante provavelmente a nossa contribuição na área biológica ou biomédica ou enfim biologia molecular de plantas biotecnologia etc são importantes mais ela cada vez mais se distancia do avanço extraordinário da ciência nos países envolvidos mas qual é o grande problema que nós vamos enfrentar aí nos próximos décadas esse slide aqui eu acho que ilustra tudo eu vou falar um pouquinho eu não vou falar dos números mas eu vou falar sobre como é o estado da arte da biotecnologia agrícola frente a esses desafios impostos pelas mudanças climáticas essa é uma foto que saiu num artigo publicado recentemente na Science Fundamentary as tecnologias que devem amparar a produtividade de alimentos como arroz numa situação em que as mudanças climáticas trarão grandes ameaças para a produção agrícola a biotecnologia avançada quais são vamos dizer assim o efeito as ações da biotecnologia avançada quando eu falo biotecnologia avançada é tudo que existe de mais avançado no conhecimento biológico biologia molecular e tudo mais para resolver problemas de produção agrícola enfrentar os desafios doenças estresse biótico e biótico e assim por diante que as mudanças climáticas ameaçam a produção mundial de alimentos com impacto futuro severo e isso eu acho que é uma questão dada a compreensão da dinâmica das respostas moleculares a estresse pode ser utilizada para o desenvolvimento de novos genótipos resistentes e assim por diante o problema o problema é que tudo isso hoje está na mão de três a quatro grandes empresas de biotecnologia que hoje controlam 80% da produção de o que a gente chama de staple foods principalmente milho soja trigo que na verdade representam 60% ou 70% de toda alimentação humana qualquer alimento que a gente come ele tem por trás o milho a soja trigo assim por diante agora como é que é possível três a quatro grandes empresas controlar 80% da produção de alimento no mundo e agora como é que isso aconteceu é porque essas gigantes da biotecnologia operam a genética em escala industrial com o advento das técnicas de sequenciamento genômico e também de análise de proteômica e assim por diante big data e assim por diante a genética passou a ser um problema industrial simplesmente uma organização de processo industrial para operar isso e gerar enfim novos genóticos e assim por diante existe um alento que surge com as técnicas de edição genômica porque além dessa questão aqui da genética industrial as grandes empresas de biotecnologia elas têm um ativo que é muito importante que é a capacidade de passar pelas questões regulatórias a nível mundial e esse ativo provavelmente passa a ser a edição genômica muito provavelmente como vou mostrar um exemplo no final deixa de exigir essas questões regulatórias e isso abre uma oportunidade muito importante e a pergunta é será que o Brasil está preparado para organizar as suas atividades de pesquisa e desenvolvimento para explorar essas oportunidades o que acontece até mais ou menos 15 18 anos atrás a Embrapa era responsável por 30% das sementes de milho produzidas no Brasil e em torno de 60% da produção das sementes de soja hoje essa participação é perto de zero e a razão é que eles não têm a biotecnologia os sementes incorporados à biotecnologia avançada para oferecer o mercado e aí então tudo isso está na mão dessas grandes empresas internacionais que hoje dominam 95% da produção de sementes de soja no Brasil e o que que se espera nas questões então das mudanças climáticas esse aqui é um exemplo de Estados Unidos a Sapa Agrícola de 2012 aqui a região central produtora de milho esse é exemplo para milho vocês vão ver quanto mais vermelho fica aqui aumenta a temperatura aumentando a temperatura aumenta a evaporação diminui a quantidade de água no solo etc e tal resultado 40 milhões de toneladas de milho foram perdidas com essa seca de 2012 mas o que que é 40 o que que são 40 milhões de toneladas uma safra brasileira imagina perder uma safra brasileira por uma questão só para ter uma ideia do tamanho do impacto claro que isso daqui em 2012 fecharam indústrias aqui no Brasil porque o preço do milho os Estados Unidos passou a comprar milho no mundo inteiro o preço do milho subiu fecharam-se as granjas enfim produção de suínos e assim por diante bom desculpa e por que que as gigantes de biotecnologia então conseguem fazer isso porque elas operam isso aqui olha que a gente chama de um pipeline avançado de genética em escala industrial genômica genômica funcional dados de análise de polimorfismo microbioma processos de transformação edição genômica edição genômica fenômica teste de campo germoplasma tudo isso acompanhado do começo ao fim por processos regulatórios com equipes de milhares de especialistas espalhados no mundo inteiro que esse é o grande ativo propriedade intelectual e tecnologia de informação então o Big Data envolvido aqui operando essa esse pipeline que a gente chama e isso em escala industrial e aí o que acontece é isso quer dizer Pioneer Dupont Monsanto Singenta já com seus genótipos resistente à seca sendo comercializado principalmente nos Estados Unidos e assim por diante e aqui é muito interessante porque nesse caso aqui por exemplo Monsanto descobriu um gene numa bactéria numa pseudomonas uma chaperona de RNA e quando introduzido numa planta de milho a planta fica resistente à seca e aí se pergunta pô mas os cientistas da Monsanto realmente são inteligentes pra caramba aí o cara levantou de manhã e falou hoje eu vou descobrir uma chaperona de RNA certo vou clonar o gene botar na planta e ela vai ficar resistente à seca não para identificar isso daqui eles avaliaram em torno de 10 mil genes por ano coloca-se brute force 10 mil genes por ano e testa tudo isso num sistema em escala industrial que é o que nós chamamos de genética industrial né e com isso identifica aí depois que identificou testou etc aí vai a pergunta mas qual é o mecanismo aí entra a ciência etc mas no começo a coisa é feita assim bom esse é um exemplo aqui em parceria com Aníbal Versace de uma proteína mitocondrial que o Aníbal descobriu em plantas ela existe em animais pequenos roedores em urs polares e por diante é uma proteína que desacopla a respiração mitocondrial e quando colocaram em uma planta de tabaco por exemplo isso aqui 11 dias sem irrigação quando irriga a planta que retém o gen melhora e assim por diante nós temos uma biodiversidade fantástica essas são plantas chamadas ressurgentes essa planta aqui por exemplo na seca as folhas secam realmente e aí tem uma chuva a folha fica verde novamente qual é o mecanismo que uma folha seca morta ela revire a gente chama de ressurgente então existe uma diversidade enorme no Brasil que pode ser explorado como fonte de informação genética e assim por diante o microbioma isso é um exemplo bacana em cana-de-açúcar mostrando que uma planta de cana possui em torno de 21 mil tipos diferentes de bactérias habitando etc em torno de 10 mil tipos diferentes de fungos essas bactérias simplesmente sem identificar o tipo de bactéria vai simplesmente sabendo a abundância relativa isolando essa bactéria bota lá e ela faz a planta de milho crescer e faz uma planta de cetárea ficar mais resistente a seca então vai passando a microbiologia tradicional e simplesmente fazendo perguntas envolvendo então essas tecnologias em larga escala e por fim a edição genômica não vou entrar em detalhes mas um mecanismo descoberto não mais que há algum tempo mas desenvolvido não mais do que 4 ou 5 anos e permite então trocar nucleotídeos no genoma de um organismo inclusive as plantas etc e com isso por exemplo esse é um trabalho da Pioneer mostrando que um gene que expressa especificamente num tecido aqui a semente não expressa em outros tecidos mas editando algumas bases alguns nucleotídeos no promotor faz com que o gene se expressa na planta toda e a variedade a linhagem de milho fica resistente a seca isso tudo aqui já com experimento de campo sem passar pelo sistema regulatório americano e já se tem então essa perspectiva de que a edição genômica vai ser uma grande oportunidade principalmente para países como o Brasil que tem uma ciência na área de plantas muito bem desenvolvida extremamente conectada com o sistema produtivo e que isso dá uma perspectiva muito boa então era isso que eu queria mostrar para vocês como perspectiva então para a área de agrárias aí nas próximas décadas para conseguir talvez nos posicionar para enfrentar os desafios da mudança climática que está aí e vai afetar de forma dramática a produtividade agrícola no nosso país obrigado excelente Paulo confirmando os meus dados porque essa área está em quarto lugar no mundo mas é somente brute force para procurar um gene que se expressa assim diferentemente num relativo a um determinado problema ou você pode usar alguma técnica computacional dinâmica molecular alguma coisa para pelo menos shortcut é pode mas a chance de vamos dizer assim se você perguntar para um cientista de planta em qualquer lugar do mundo aqui no Brasil também ele vai dizer como em qualquer outra área de ciência que o gene ou aquele mecanismo que ele está trabalhando é o mais importante do mundo e na grande maioria das vezes funciona em laboratório em alguns testes em estufa em sistema controlado mas quando você leva para o campo um em mil funciona por isso que vamos dizer assim esse o desenvolvimento da área exige um sistema organizado de pesquisa onde claro você usa o conhecimento básico etc porque que é importante pesquisar por exemplo as plantas do cerrado ou as plantas que vivem nesses ambientes extremos ou as velozes que são ressurgentes etc que tem mecanismos provavelmente muito elaborados para lidar com a questão da seca você pode aprender muita coisa com isso mas não necessariamente uma um trabalho que você baseado no conhecimento básico ele tem chance de funcionar realmente no campo e a razão disso é de que embora o Brasil tenha investido o orçamento na Embrapa é de um bilhão de dólares por ano e tem investido em biotecnologia nos últimos 20 anos e nós não temos nem um produto desenvolvido de biotecnologia avançado genuinamente no país é porque é porque nós não somos tão inteligentes não é só uma questão de organização Paulo temos um feijão temos um feijão sim temos um feijão resistente ao vírus do mosaico do feijoeiro etc e tal é quantos hectares realmente é plantado e quantas partes do mundo é evoluído qual o impacto econômico disso mesmo olha isso eu não sei mas o Brasil é o maior exportador de feijão do mundo quando dá mosca branca fica zero de feijão não mas a minha pergunta é o objetivo de quantos hectares a perspectiva é que não vai ter nenhum porque nós não temos condições de resolver as questões regulatórias fora do país então o feijão vai ser enfim exportado etc e tal e não vai passar no sistema regulatório dos outros países porque é uma questão de porque nós não somos tão inteligentes não é uma questão de organização do sistema eu mostrei aquele exemplo pipeline que dizia se nós tivermos a parte básica a descoberta de genes a transformação o teste de campo com o sistema regulatório propriedade intelectual tudo isso bem organizado não tem razão nenhuma porque o investimento o dinheiro para se fazer isso tem é só deslocar de uma área para outra etc e tal e não dentro de um sistema hiper fragmentado de pesquisa que não realmente não tem condições de fazer esse desenvolvimento agora o mais importante aqui que a mensagem do take home message aqui é o seguinte isso é estratégico para o país hoje três ou quatro empresas dominam a produção de semente do mundo agora como um país que onde 30% do seu PIB vem do setor agrícola não é capaz de organizar a sua ciência a sua pesquisa para que consiga desenvolver isso de forma eficiente massa crítica tem pesquisadores tem estudantes enfim tem tudo é só uma questão de organização e de melhor gestão do sistema eu vou falar um pouco para vocês sobre o estado da arte das ciências biológicas no Brasil e segundo discussões com querido Walter Collin nós decidimos que essa área incluiria botânica zoologia ecologia e genética isso representa mais ou menos 7 a 8% da comunidade científica brasileira bem como da produção de ciência no Brasil e também formação de pessoal como essa área bastante heterogênea e eu resolvi pedir ajuda aos meus queridos colegas da coordenação de biologia aqui da FAPESP então estão aí o nome de todos Augusto Abri Flávio do Santos Helena Nader Jefferson Prado Maria Lúcia Carneiro Vieira Maria Rita Passos Bueno Plínio Camargo Richard Garra e Sheik Chuck Farah Seguinte Ah não sou eu É lá que eu pongo Então o Brasil ele é composto por pelo menos 7 biomas bastante distintos caracterizados o que caracteriza esses diferentes biomas é a cobertura vegetal e clima e então isso aqui é um paraíso para biólogos além da quantidade de ecossistemas marinhos o entendimento de como esses ecossistemas funcionam implicam na compreensão de como milhões de espécies animais vegetais interagem e tem sido abordado por diferentes áreas de pesquisa em biologia no Brasil o avanço da biologia e biotecnologia no Brasil especialmente no que se refere ao conhecimento da sua biodiversidade tem contribuído para o estabelecimento de processos relacionados ao desenvolvimento humano como agricultura como o Paulo acabou de mostrar indústria saúde desenvolvimento de fármacos vacinas cosméticos defensivos agrícolas biocombustíveis e outros nesta área nestas áreas tudo é muito parecido com aquilo que foi dito pelo professor Walter Collin então eu vou resumir cinco figuras nesta única então a gente pode ver que durante o período de 90 a 2015 houve um crescimento importante com uma inflexão que coincide mais ou menos em todas elas aí na época de 2002 a 2005 quando comparados também com a Argentina e Chile os dois outros países não tiveram essa inflexão positiva e os mesmos fenômenos também acontecem nessas áreas aqui do Brasil melhor um pouco menos de cooperação internacional enquanto Chile e Argentina mais ou menos 50% das publicações são feitas com colaborações estrangeiras nessas áreas aí é 20 a 30% exceto a ecologia na ecologia a gente tem cerca de 50% de participação estrangeira nas publicações dos brasileiros e aí também o índice de impacto coincide com o de Argentina e Chile então eu vou pular os seguintes já foram resumidos aí e vou mostrar a selecionei alguns trabalhos que me parecem assim bastante importante e relacionado com muita coisa que se falou aqui esse por exemplo é um trabalho mostrando que o desmatamento formação de pastagens em regiões de morros né e devastação da mata ciliar em volta da água gera um problema complicado para a reprodução dos anfíbios eles se reproduzem na água e depois procuram os refúgios florestais e nesse caminho se eles pegam uma semana de sol bravo eles morrem então ou eles morrem na descida ou morrem na subida isso foi um trabalho importante do grupo do Célio Haddad e uma outra publicação interessantíssima dele é mostrando que no remanescente da mata atlântica existem três refúgios uma uma região do estado de São Paulo outra na Bahia e outra em Pernambuco que consegue manter uma estabilidade de clima temperatura e umidade conservando aí também uma grande variabilidade genética então isso aí é uma importante informação para possíveis programas políticos no sentido de reflorestar e recuperar a nossa ecologia uma outra observação interessante do grupo do professor Ab também lá esqueci de mencionar que o Célio Haddad Célio Haddad é da Unif o Nesp Rio Claro o professor Ab também e o professor Ab eu vou mostrar dois trabalhos dele bastante interessante na área de biologia um é que o bico do Tucano é muito irrigado e em situação de frio a vasodilatação permite liberação de calor pelo bico e ele pode se aquecer nas noites frias usando o próprio bico certo e um outro trabalho interessante é mostrando que um réptil pode também ter temperatura acima da temperatura ambiental o que não é normal para os répteis então isso acontece com o lagarto teiu e aí é mostrado pela coloração vermelha na época de reprodução ele tem uma temperatura bastante elevada gerada por aumento da respiração mitocondrial e mesmo nas noites frias durante o período noturno ele consegue manter uma temperatura elevada aproveitando a colaboração do professor Chuck e Richard Garra eu resolvi botar um pouquinho do histórico da biologia estrutural no Brasil que teve uma evolução muito rápida e que está permitindo grandes avanços nessas áreas de biologia assim como em outras áreas de ciências no Brasil então aqui o que o Richard chamou de linha do tempo iniciando com o retorno do professor Glaucios Oliva do seu pós-doc um primeiro simpósio sobre cristalografia depois com o Lucíncroton mais projetos financiados pela PAPESP Small Binet 1 e 2 passou-se a fazer biologia estrutural cristalografia de proteína simples e agora com a criação do Sirius também lá no CNPEN essa área vai evoluir muito para análise de complexos de alta massa molecular e sistemas relevantes para o desenvolvimento de doenças como decorrência desse avanço eu vou mostrar contra a vontade do professor Chuck como ele me ajudou e não queria que citasse um trabalho dele mas é maravilhoso então essa figura está mostrando que quando se faz uma mistura de Chantomonas com a Xerisha Colle aqui a Xerisha Colle apresentada em amarelo existe depois de uma hora um predomínio da Chantomonas se se fizer Chantomonas mutantes deficientes e um sistema de secreção de uma toxina predomina a Xerisha Colle e aqui nessas duas figuras inferiores mostrando que o contato realmente da Chantomonas Wild Type com a E.Cole resulta em morte e para terminar e pegando a continuidade do final do apresentação do Paulo eu vou dizer para vocês que nós já conseguimos fazer na Unicamp aplicação desse sistema de edição genômica para modificar pela primeira vez tipo a noção macruz certo que é um organismo muito resistente a modificações no seu genoma certo e conseguimos marcar por exemplo que uma proteína que é um receptor para IP3 que regula o cálcio celular no tripanosoma ele se localiza num numa organela por nós descoberta que temos o nome de ácido cálcio insomis então esse é o primeiro trabalho já publicado feito no Brasil indicando que toda a sinalização por cálcio nesses parasitas são mediados por um por uma regulação numa nova organela diferentemente do que acontece em mamíferos e para terminar falar um pouquinho dos desafios que nada mais é do que uma repetição de quase tudo que já foi falado aqui hoje mas eu vou ler assim mesmo então os maiores desafios resultam principalmente das deficiências e da descontinuidade das políticas governamentais e manter educação ciência tecnologia inovação na agenda de política do estado na economia do conhecimento não há produtividade e nem novos produtos sem uma base científica e tecnológica forte infelizmente essa visão que orienta os países desenvolvidos não encontra eco no Brasil ainda educação ciência tecnologia inovação são vistos como gastos e não como investimentos sem falar como ainda tem bastante tempo um pouquinho da culpa nossa da nossa comunidade que é a coragem de fazer projetos mais audaciosos com maiores riscos né e do problema também da educação fundamental a piora nesse sentido é muito grande eu tenho alunos de iniciação científica e ensino desde na universidade desde 1969 o que eu podia ensinar para os alunos do primeiro ano de medicina e cobrar em 69 hoje eu não posso nem sequer ensinar porque quando eu falo em matemática e fisico química no início do curso um olha para a cara do outro como se eu fosse um doido que tivesse ali na frente certo imagina se eu for cobrar ninguém vai para o segundo ano muito obrigado eu gostaria de mencionar uma coisa que esse trabalho de edição genômica está sendo feito por um grupo liderado pelo professor Roberto do Campo que é professor na Georgia Estados Unidos e que veio com dois pós-docs para o meu laboratório ele fica aqui cerca de três meses por ano os pós-docs direto e um programa que foi criado aqui pela FAPESP que é o SPEC São Paulo Excelente Chair agradecemos a FAPESP por esse grande passo dado aqui na Unicamp nós temos tempo para algumas perguntas para o professor Laurindo Aníbal em cima da sua estatística e dos outros que nos precederam nessa sessão e nas outras eu tenho um pouco de dúvida sobre esse dado das colaborações porque o que a gente consegue ver na estatística é que tem coautor estrangeiro mas eu acho que isso reflete dois processos um benéfico que é exatamente esse exemplo que você acabou de falar em que há uma sinergia e um que é na verdade uma dependência do pesquisador eventualmente brasileiro mais frequente do pesquisador brasileiro em relação ao exterior que só entra para melhorar a estatística mas neste caso não acredito que seja uma contribuição benéfica então como a gente diferencia esses dois processos me ajude professor olha eu vou dizer uma coisa para você Laulino quando o Watson e o Crick estavam estudando a história da hélice que eles faziam hélice triplice várias coisas colocavam cargas negativas uma em frente da outra repelia aquela coisa toda eles chegaram a dupla hélice mas ela não encaixava ela não encaixava porque eles estavam quimicamente errados até que passou um químico amigo deles por lá chamado Jim Donahill e disse mas vocês estão colocando um grupo cetona onde no pH onde existe o DNA é uma hidroxila e aí eles descobriram a ponte de hidrogênio que estava faltando aqui não tem isso lá tem quando você tem um colaborador estrangeiro você tem um alerta mais porque ele conversa com mais gente e você fica mais ao erro estou cansado de ver exemplos inclusive comigo que se eu tivesse feito lá teriam me avisado olha você está com um negócio e eu não percebi porque nós estamos muito isolados provincianos então a colaboração é fundamental não é dependência seguinte eu também tenho esse tipo de problema que o Laurinho falou até por experiências próprias também e eu acho que tem uma situação muito capciosa nessa parte de colaboração porque então vou dar o exemplo pessoal uma vez eu tive um artigo recusado pelo biochemistry eu peguei minha mala em Chicago voei até o escritório do editor e fui lá e falei pra ele vocês tem preconceito e ele falou assim é tem que admitir que tem contra a brasileira ou contra a mulher contra a mulher eu meu filho aí já viu soma e a outra outra vez foi assim nós fizemos um trabalho com a fotericina B que é a principal antibiótico antifúngico já estava pronto aí nós fizemos um outro em colaboração com o americano antes de fazer com o americano eu pedi uma ajuda para a Squib que era o fabricante ajuda a gente estamos fazendo coisa importante para o estudo da estabilidade da preparação e aí eles nem responderam quando nós fizemos colaboração com o americano eles telefonaram imediatamente para o cara não tinha nenhuma novidade era só uma confirmação eu acho que isso acontece o nome do cara está lá mas a gente não tem muito ganho não porque o ganho eu acho que isso tem que ser o ideal seria realmente que não tivesse esse clima de império na verdade e que a gente fosse reconhecido mas isso aí eu acho que não pode ser esquecido obrigado uma pergunta aqui o senhor Galvão eu que respondi porém deixa eu responder vai isso ou não Percese alguma coisa eu acho bastante complexo essa resposta quando como mencionado aqui pelo Paulo nós descobrimos na Unicamp quebramos um dogma de 50 anos de que uma proteína que era considerada uma aquisição evolutiva de vertebrados e expressa exclusivamente em tecido adiposo marrom que permite que o urso hiberne e mantenha sua temperatura a 37 graus quando a temperatura ambiente é menos 30 menos 40 nós demonstramos no laboratório que batatinha tem isso causou e depois fizemos um screening existe em todas todos os animais e em todos vegetais só que numa concentração pequena mas ela não faz termogênese ela regula a produção de radicais de oxigênio na mitocôndria e por isso talvez ela proteja as plantas contra o estresse hídrico e poderá ser um grande avanço se não fizerem primeiro fora do Brasil mas nessa época meu laboratório foi frequentado por estrangeiros eles queriam primeiro queriam vir mostrar que eu estava errado o primeiro experimento que um estrangeiro fez esqueceu de adicionar alguma coisa ele olhou para mim olha isso mas depois começaram a vir e dois belgas vieram durante dez anos e iam passar um mês dois meses no meu laboratório claro eu acho que o importante na análise se você ver as minhas dez publicações de maior citação só duas são com estrangeiros as outras são com meus estudantes de iniciação ou de pós graduação então acho que essa análise ela tem que ser feita com cuidado e com um exame maior do desempenho daquele grupo com ou sem os participantes do exterior desculpe atrasar alguém que ia falar antes eu queria fazer um comentário sobre isso depois já deixar uma pergunta professor Roger Chamas eu sou do do conselho da sociedade europeia de física e lá foi feito um estudo amplo sobre essa questão de citações e tem um efeito muito mais simples da participação colaborações no exterior é que é muito importante para a citação a participação em eventos científicos e quando você está na Europa colaborando com várias pessoas pelo menos na área de física são os trabalhos que são destacados nos eventos que acabam sendo citados a não ser uns poucos que se destacam então quando há colaborações com estrangeiros e como nós estamos bem longe como disse o professor Colley esses colegas nossos ao apresentar ajudam a divulgar bastante esses são comentários agora um pergunto que eu vou deixar já para depois professor Roger Chamas por favor o senhor disse que um problema sério para a indústria farmacêutica é a questão de insumos eu lembro que na conferência nacional de ciência e tecnologia que resultou no livro azul editado pelo LIS esse problema já foi levantado não só na questão de fármacos até em várias áreas então a pergunta que eu quero deixar bem pragmática o que o governo fez até agora para resolver esse problema de insumos ou o que fez a comunidade para resolver esse problema de insumos nós caminhamos ainda é incipiente a solução de uma maneira geral a gente tem algumas medidas interessantes para os insumos farmacologicamente ativos a gente tem uma indústria de genéricos adequada a gente começa a ter investimento para os biosimilares que começa a gente tem o primeiro biosimilar aprovado para uso em artrite reumatóide e outros estão no pipeline quer dizer a gente começa a ter algumas movimentações sim nesse sentido o que nós vamos precisar depois é fazer estudos clínicos para testar esses insumos os medicamentos estão sendo gerados e os biosimilares agora vão ter que ser gerados vão ter que ser testados em estudos clínicos nós temos uma rede de pesquisa clínica suficiente para fazer isso a gente precisa baixar alguns resolver alguns problemas em relação a organização desses estudos clínicos para ver maior agilidade para a validação dos testes então existem iniciativas as iniciativas começam a surtir efeitos alguns resultados mas é muito mais tímido do que eu particularmente gostaria eu acho que a gente devia enfrentar essa questão de maneira muito mais sistemática do que temos feito se me permite eu queria comentar uma coisa que o Chico falou eu acho que na área quando eu fui levantar os trabalhos na área da ciência e da saúde acho que a sua impressão deve ser parecida na área de cardiologia é impressionante ver como os grupos brasileiros participam de pesquisas de altíssimo impacto e aí a gente vai ter uma falsa impressão de que nós temos uma pesquisa internacionalizada quando a nossa participação é de prestar serviço para uma série de pesquisa de grupos de pesquisa de fora eu acho que eu vou tomar minhas palavras do professor Krieger a fase de expansão para a organização da pesquisa clínica já nós já atingimos a expansão necessária eu acho que agora o que a gente precisa fazer sabemos que aqueles grupos sabem fazer pesquisa clínica internacional o que a gente precisa fazer agora é o desafio de organizar pesquisas clínicas nacionais usando a competência instalada que nós temos para por exemplo estar testando medicamentos que a indústria farmacêutica nunca vai testar em esquemas terapêuticos que não são comercialmente interessantes mas que pode ter sim um impacto importante no SUS e a gente tem ciência que diz sugere que isso pode sim acontecer então eu acho que a gente deve valorizar a colaboração mas entender que a colaboração talvez não é produção de conhecimento mas produção de estrutura uma vez que a estrutura está feita vamos desafiar a estrutura para responder problemas realmente importantes para a nossa nação por tarde posso fazer uma adenda uma pergunta para ele nesse sentido Roger é o seguinte a indústria farmacêutica é extremamente concentracionária é muito complicado você desenvolver um medicamento se você parte de 10 mil esqueletos você pode chegar num se tiver sorte quer dizer um investimento de 2 bilhões de dólares e com retorno taxa de retorno de 5, 6, 7 anos então você tem muito capital para fazer isso muito bem então as chances de nós termos medicamentos nossos são muito pequenas pode ter genéricos a pergunta é que ensaio clínico você vai fazer para produtos estrangeiros com que dinheiro veja os biosimilares vão estar aprovados e aí eu vou pegar um exemplo da minha área dizem que anticorpos anti-VGF são úteis para tratamento de câncer coloretal o que diz indústria o que diz o teste clínico que eles fizeram use uma vez a cada 3 semanas a indústria nunca vai fazer por exemplo um estudo clínico dizendo que você não deve usar uma vez a cada 3 semanas você deve fazer uma vez a cada 6 semanas nós podemos fazer isso a gente precisa ter usando de novo a fala do professor Krieger a gente pode usar a inteligência da biologia molecular para dizer precisão precisamente aonde quem é o paciente que vai ser tratado se o SUS não fizer esse tipo de pesquisa ninguém vai fazer esse tipo de pesquisa não é interesse da indústria farmacêutica saber com precisão que paciente vai dar se puder dar para todo mundo dar para todo mundo e se a gente puder indicar aumentar a precisão a gente tem que usar a nossa capacidade permite reforçar só esse ponto dando um exemplo nessa área nós acabamos de terminar um processo feito com financiamento do ministério da saúde e ciência e tecnologia para o CNPQ sobre hipertensão resistente no Brasil prevalente e melhor tratamento incluímos 26 hospitais universitários desde Belém a Porto Alegre incluímos 2 mil pacientes e agora terminamos o trabalho sabemos qual é a prevalência no Brasil e principalmente qual é a quarta melhor droga de drogas que são dadas pelo SUS esse é o tipo de trabalho que a universidade poderia fazer junto com o setor público não é descobrir novas drogas é saber das drogas que existem qual é a mais eficiente qual é a mais barata qual é o melhor sistema que nós devemos usar em cardiologia em cirurgia cardíaca quantos em suma há um campo enorme de pesquisa que precisa ser feito com conhecimento já existente essa translação do conhecimento da universidade para o setor público essa precisa de pesquisa também e não é só na área de saúde em qualquer área e isso é que a universidade infelizmente ainda não está fazendo bem, escutinho nós temos que terminar na hora tem uma última pergunta aqui por favor obrigado eu gostaria de voltar um pouco para a questão das citações em quase todas as apresentações a citação o número alto de citações vem sendo colocado como um parâmetro para medir a qualidade da ciência a gente sabe como é o professor Colley colocou esse ponto de que as as colaborações elevam as citações então a minha pergunta para o painel e para a patéia também é se isso é real ou se o fato já foram colocados outros pontos mas se o fato de você ter um maior número de citações de alguns papers que tem estrangeiros não estariam muito mais relacionados com as áreas de pesquisa e as linhas de pesquisa que são pesquisas de interesse mundial e por isso são mais citadas e como a gente está voltado para dentro como a professora Sola falou existem muitas muitas questões locais que são sim resolvidas pela ciência brasileira mas que não são tão citadas fora e talvez a gente não esteja usando um parâmetro vamos dizer nós estejamos usando somente um número quando a gente deveria tentar numerificar isso de uma forma um pouco mais ampla para realmente pegar essa qualidade posso responder para o Tásio depois os demais é o seguinte eu usei esses números na área sobre a qual eu falei porque a área sobre a qual eu falei é básica é de ciência básica são ciências subsidiárias à medicina veterinária e humana e nesse caso os trabalhos feitos por exemplo na Argentina são do mesmo tipo que os trabalhos feitos no Brasil não são coisas que lá eles pegam fazem coisas relevantes e aqui nós não fazemos coisas relevantes não é assim quer dizer você tem que encontrar um parâmetro em grandes números não é tão grande mas em grandes números que possa fazer comparação quer dizer por que que em todas essas sub-áreas das ciências biomédicas com exceção de uma todos os trabalhos de lá tem um pouco mais de excitação é porque o mundo está lendo mais esses grupos e os trabalhos são parecidos então agora se houver outros parâmetros vamos medir mas eu não sei quais são realmente eu gostaria de fazer uma intervenção porque eu estou aqui nervoso eu me sinto extremamente desconfortável com o fato de aumentar o impacto simplesmente por ter um nome estrangeiro eu me sinto intelectualmente inferior mas isso não me causa desconforto pessoal apenas causa desconforto pelos meus estudantes pelos alunos que estão ali que são brilhantes e que fazem trabalhos excepcionais então eu me recuso a aceitar essa inferioridade intelectual porque ela não existe ela não existe da mesma forma que eu mostrei que a ciência na área agrária representa hoje 10% da produção científica mundial na área agrária em relação ao 3% total e que isso reverteu num impacto brutal na contribuição para a produção agrícola que hoje é responsável por um terço do PIB e posso dizer para vocês com tranquilidade que vem um monte de pesquisadores estrangeiros aprender a lidar com doenças aqui no Brasil que são específicas aqui com os pesquisadores brasileiros então é o contrário mudou nessa área eu posso garantir para vocês vocês podem ir na Exalc vocês podem ir em Viçosa vocês podem ir nas escolas agrícolas vocês vão ver que existe uma interação mas é o contrário do que nós estamos discutindo aqui então a pergunta é o que que realmente está errado nós somos realmente intelectualmente inferiores não nós somos em hipótese alguma ah mas porque existe preconceito olha a China publica com 100% de autores chineses pelo menos um artigo por mês em Science Nature Cell etc PNS pode ver lá só tem autor chinês não tem então qual a diferença nesse processo para mim só tem uma nós estamos com o nosso sistema de ciência e tecnologia desorganizado totalmente desorganizado e olha me perdoem mas não é falta de recurso não principalmente através desta instituição aqui a comunidade científica do estado de São Paulo é muito bem servida então não é uma questão é uma questão de organização de focos etc e essa questão de brigar com o editor olha eu cresci brigando com o editor e mandando 20 páginas de resposta etc e com isso eu posso dizer para vocês que 99% das minhas publicações são todas feitas aqui no Brasil sim nenhum aliás são as mais citadas etc não tem então é isso que nós temos que transmitir para os nossos alunos para os nossos estudantes eles não são inferiores muito pelo contrário pô quando você manda um aluno para fazer um BEP para fazer um lá fora o pessoal dá de 10 porque eles estão intelectualmente muito bem preparados então essa noção de que nós temos que ter um eu me sinto extremamente desconfortado só por mim eu preciso de um minuto para responder eu vou falar uma coisa que aos 70 anos de idade já trabalhei em vários países comecei no meio de um canabial na Unicamp e vou dizer para vocês principalmente os mais jovens podem acreditar em mim se eu tivesse numa universidade do primeiro mundo com os mesmíssimos trabalhos que eu produzi frequentando 8 a 10 congressos por ano participando de corpos editoriais eu teria no mínimo o dobro de citações que eu tenho então eu não me sinto inferior por ter menos publicação que alguns colegas meus que estão na Inglaterra que fizeram postdoc no mesmo laboratório que eu pelo contrário vários já maquiaram papers meu e hoje eles são citados por coisas que eu fiz originalmente no Brasil isso eu falo certo sem a menor preocupação de estar errado obrigado o senhor quali o último comentário eu falo em colaboração com autores estrangeiros eu não estou dizendo que nós somos inferiores nem faço para os meus alunos isso eu estou apenas dizendo que aumenta a visibilidade porque existe um repórter que fala rapidinho lá no exterior as coisas que você está fazendo veja bem eu tenho uma teoria eu posso estar enganado vou entrar a Lourdes está levantando a mão eu tenho uma teoria que é o seguinte nós somos um país eu vivo faz tempo nesse país eu estou quase indo embora desse país esse país é um país provinciano e ele é provinciano por um motivo ele é muito grande ele se basta a si mesmo ele não precisa conversar com ninguém ele tem a cordilheira dos Andes de um lado e o oceano Atlântico do outro ele nem fala inglês ele não fala outra língua para que ele vai falar isso agora sim está precisando ele não tem relação com o mundo e outros países da América do Sul já tinham é isso que eu quis dizer não estou dizendo que nós somos inferior não dá geneticamente somos todos iguais ótimo muito obrigado nós precisamos encerrar eu vou pedir para o professor Pacheco e o professor Goldenberg encerrarem a sessão por favor Pacheco obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho